Energia, saúde e doce. Desafiamos o impossível e provamos que isso é possível. Vocês conheceram o sabor incrível do Super Coffee Beijinho durante o duelo de sabores. E se movimentaram para que um sabor tão bom como esse não fosse deixado de lado. Foram milhares de pedidos, challenges dos nossos influencers e uma caça ao grande capitão do time Beijinho. Não tivemos outra saída, a não ser fazer valer a voz da nossa comunidade. Agora é hora de celebrar porque o Super Coffee Beijinho chegou. Com um sabor docinho, assim como o tradicional Beijinho de Coco e a textura aveludada. Especialmente para quem prefere sabores deliciosos sem abrir mão da energia, foco e bem-estar que só o Super Coffee oferece. Experimente essa novidade e comemore o delicioso sabor do Beijinho de Coco com o novo Super Coffee Beijinho. Garanta já essa edição especial. E aí E aí